Valeu pela ajuda! Tchau, pessoal! Vamos embora. Ah, Florzinha! Eu estava procurando essa sua mente brilhante. Sim, senhorita Kim. Martin Binowitz, da feijoaria Cidade do Feijão, vem visitar a turma pra falar sobre como se administra um pequeno restaurante. Feijão pra cá, feijão pra lá, feijão em todo lugar, Cidade do Feijão! E você é a única aluna em quem eu confio pra escrever um discurso que não vai estar cheio de piadas inadequadas com feijão. Ah, a menos que você não tenha tempo, é claro. Pode contar comigo pra descascar esse feijão. Essa é uma piada que vai dar um gás na palestra. Ah, não! Tente não falar de gás. Pode deixar! Discurso. Então, pra aqueles que amam feijão, eu digo, todo feijão é um feijão amigo. É! É! Esse é bom! Oi, florzinha! Ah, florzinha! Aqui embaixo! O que foi, senhor prefeito? Eu, acidentalmente, entreguei a chave da cidade ao meu rival, o malvado barão voo-prefeitos de Cititrópolis. Alguém tem que trocar todas as feijaduras da cidade. Você pode! Claro que posso! Principalmente se for pra deixar o povo de Townsville seguro. Errou o discurso, fechaduras. Controle de missão, recebi sua chamada. Qual é o problema? Florzinha! Chegou bem a tempo. Os astronautas da Estação Espacial Internacional estão famintos. Você tem que levar esta pizza pra eles antes que fiquem famados. Famados? É, famintos e irados. Estamos famados! Famintos e irados! Tá na minha lista de tarefas. Pizza. Idioma. Que interessante. Parece que se eu jogar ovo na lindinha, o ovo não fica inteiro. Ovo mais lindinha é igual a X. Cara, lindinha! Se não gosta de levar ovada, tinha que ter me falado. Qual é? Eu sou um ser humano sensato. Não é isso. Ótimo. A florzinha prometeu me ajudar com o trabalho do bioma. Ela deve estar ocupada bancando a boazinha. Ela já volta. Já? Mas já? Demora muito! Opa, 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 opa! Não precisa surtar! Relaxa que a professora docinho aqui vai ajudar você com o seu trabalho de bioma! Bioma. Tudo faz! Com as duas maiores mentes científicas juntas, nada pode dar errado! Legal! Energético. Aqui é a bebida de vocês. Bebam bastante. Valeu, florzinha! Vamos aí para me prestar a cuca! Essas instruções estão em algum tipo de língua alienígena? Biomas. Ah! Biblioteca. Ah, florzinha, que bom que você veio. As crianças de hoje são tão levadas. É pra já! A organização é praticamente meu supermônio. Acabei! Obrigadinha! Hora das árvores! Oba, árvores! Acontece igualzinho na natureza. Placa. Cara, eu odeio morar em Oldsville. Ah, é verdade. A gente mora em Oldsville. Ah, que legal. Um pouco de refrigerante para o rio. Que maneiro, rio! Cerimônia. Beleza, lindinha! Tá na hora dessa taica ser atingida pela neve. Gózima de marshmallow. Viva a neve! Em forma de gózima de marshmallow. Cá. Uau. Ai, senhor gato. É a quarta vez dessa semana. Uau. Ah, obrigado. Taica. Tcharam! Ficou maneiro, né?